Bom dia, bom dia, então hoje a gente vai fazer a nossa atividade do GR, certo? A gente tem a atividade de correção e tem também a atividade para a gente fazer juntos, ok? Então, você vai chegando aí, hoje é segunda-feira, o início da semana. Então, hoje a gente vai ter muitas aulas bacanas, certo? Então, tem aula também de matemática hoje. Então, vocês peguem logo aí o GR de vocês, o PL, o caderno. E hoje a gente vai trabalhar o GR e o PL. E eu vou falar hoje, apresentar o nosso livro para a didática. Vou falar algumas características aí desse para a didática, ok? Então, já aproveita, vai logo pegando aí o seu material para poder a gente começar, ok? Oi? Pronto, certo, obrigada. Viu, tio Joaquim? Obrigada. Então, vamos lá. Então, aqui na tela vocês conseguem visualizar, certo? A agenda, tá? São as atividades que a gente vai fazer hoje, tá? E também vai ter o livro para a didática, ok? A gente vai falar aí um pouquinho. Lembrando, a gente vai fazer a atividade agora, certo? Nessa primeira aula. Quando for 11 horas, a gente vai falar aí do livro para a didática e a gente vai ter o quiz, ok? Então, já vão pegando aí o material de vocês. O GR e o PL. Pega também o para a didática. Ok? Então, a gente vai corrigir a atividade de casa, certo? Aperta a página 222 do GR. Abram aí. Deixa eu ver aqui quem já entrou. Vamos lá. Vamos pegando o material de vocês para poder a gente começar. Bom dia, né? Já tem aqui a Rebeca, o Rafael, o Yuri. 60 alunos. Laís. Então, vamos lá. Ok? Então, vamos seguir. Passa para mim aí, tio Joaquim, por favor. Maria Fernanda, um beijo, certo? Estou olhando aqui no bate-papo. Você vê Maria Beatriz, o Yuri, o José Gabriel, Melissa também. Um beijo, Melissa. Ana Carolina, Laís, João Caetano, Bianca, Guilherme, ok? Ana Sofia. Então, vamos lá. Lembrando que a gente vai ter o quiz, certo? Mas o quiz a gente sempre deixa para fazer na última aula, tá? Hoje a tia Alana dá um tempinho, tá? Para vocês fazerem, né? Na última aula, a tia Alana teve que terminar logo por causa do tempo. Mas hoje eu dou um tempinho, dá para vocês fazerem tranquilamente. Então, vamos lá. Página 222 do GR. A correção da atividade de casa, tá? E a tia Alana colocou aqui, certo? A identificação da página e correção. Quando for para a gente fazer a atividade é feita em sala, tem aí resolução, ok? Então, vamos lá. Aqui na página 222 a gente tem um poema, certo? Então, a gente vai fazer a leitura desse poema. Então, vamos lá. Quem sou eu quando me confundo e tropeço, alço o voo e mergulho? Então, vamos lá. E tem aqui certo vocabulário. Urdiduras, fio entrelaçados, trama. Então, na terceira questão, já tem aí nessa lâmina, ok? Então, vamos lá. O eu lírico inicia e desenvolve o poema por meio de uma pergunta. Na formulação dessa pergunta, que pronome é utilizado e como ele se classifica? Lá no começo a gente utilizou, no caso aqui, a autora, né? O eu lírico. Ela utilizou um pronome, tá? Aí para fazer uma pergunta. Que tipo de pronome, tá? O pessoal aí do bate-papo, que tipo de pronome é esse? Quem fez a atividade? Sofia, Laécio. Vamos lá. Que tipo de pronome a gente consegue identificar aqui logo no início? E a qual a classificação dele? A Júlia já respondeu. Não, mas Júlia, só a classificação. Aí, no caso, não é relativo. Pronto, Maria Fernanda, Q interrogativo. Muito bem, ok? O Q que é o relativo, tá? Mas aqui a gente também tem a presença do Q aqui como pronome interrogativo. A Tia Lana fala já já sobre isso. Então, vamos lá. Então, na terceira questão, a gente tem o pronome, tá? Interrogativo, quem? Tá? E a classificação, logo, a Tia Lana já falou, interrogativo. Então, você bota quem, pronome interrogativo. Para aceitar o Joaquim, a resposta, por favor. Pronto. Ok? Então, vamos lá. Posso seguir? Deixar aí um tempinho. Vamos lá. Quarta questão. Pode passar, Tia Joaquim. Tem sim quiz, viu? Vamos lá. Posso passar, né? A Débora disse, tá tudo ok? Vamos lá. Quarta questão. O que outros pronomes são empregados no texto? Então, a gente vai identificar aqui os pronomes. Então, vamos lá. Pessoal aqui do bate-papo, ver se vocês conseguiram em casa. Eu, eu, o que mais? Olha as conversas. Eu, meu, que, mim e me. Passa aí, Tia Joaquim, por favor. Pronto. Aí, ele pergunta como se classificam e em que pessoa estão. Então, vamos lá. O eu, pronome pessoal do caso reto. Vocês conseguem visualizar aí na tela de vocês. Meu, pronome possessivo. Que, pronome interrogativo. O que aqui, ele está no início de uma pergunta. Que urdiduras na sombra? Que tramas secretas no quarto escuro de mim? Então, aí faz uma pergunta. Min, pronome pessoal do caso oblíquo. E mi, pronome pessoal do caso oblíquo também. Quer que volte, voltei a... Um pouquinho, Tia Joaquim, por favor. Não, voltar. Mais. Pronto. Voltei aqui, a gente segue. Pronto. Ana Carolina respondeu aqui, né? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Aí, ele pergunta em que pessoas estão, tá? Os seguintes pronomes. Então, você vai colocar na primeira pessoa do singular, o eu, né? Então, ela está... Seguindo a ela, tá? Pronto. Pode passar, Tia Joaquim. Pronto. Pode passar. Pronto. Então, você tem aí os seguintes pronomes, tá? A classificação, certo? E a pessoa em que se encontra. Que, no caso, é a primeira pessoa do singular, o eu. Ok? Deixa eu ver aqui como é que está aqui o chat. Vamos para a quinta questão. Que tipo de reflexão o eu lírico faz? Qual é o centro dessa reflexão? Então, vamos lá. Que tipo de reflexão ele faz? Ele faz uma reflexão sobre si mesmo, tá? Ela está falando de si. Ok? Aí, qual é o centro dessa reflexão? Sobre quem é e como é. Pode passar aí, Tia Joaquim. Pronto. Ela faz, no caso, uma reflexão sobre si mesmo. E o centro dessa reflexão é sobre quem é e como ela é. Se descobri. Muito bem, Júlia. Perfeito. Vamos lá. Então, vamos lá. Para a sexta questão. Deixa só um tempinho aqui, né? Tia Joaquim, a gente passa. Tá? Para dar tempo aí, vocês copiaram a quarta, né? Que aí tem a questão da classificação, a identificação, a classificação. Aí é um pouquinho extensa. E tem aqui também a quinta questão. Posso seguir. E... Pessoal aqui do bate-papo. Pessoal aqui do bate-papo. Pronto. De erra aí, página 222. Lembrando, tá? Que tem a identificação aí da página e correção. A gente está fazendo primeiro a correção da atividade de casa. Ok? Depois a gente vai para a resolução da atividade do PL. Aí essa atividade do PL a gente vai fazer em sala. E lembrando, tá? Que a gente vai ter o quiz. Hoje a tia Alana vai falar do paradidático. Ela vai apresentar aqui o paradidático para vocês. A tia Alana já vem falando, né? Pedindo aí a leitura. Certo? Então, na aula de 11 horas, a gente vai falar aí do paradidático e vai ter o quiz. Ok? Então, não saiam daí. Posso seguir? Passa aí, tia Joaquim, por favor. Pronto. Seja a questão. Exatamente. Reveja suas respostas. As questões anteriores e responda. O que justifica o emprego no texto de pronomes na pessoa gramatical que você identificou? A gente identificou que está na primeira pessoa do singular. Então, você vai justificar por que está na primeira pessoa do singular. Aqui é fácil, né? Vocês já responderam aí as outras questões. Então, por que está aí na primeira pessoa do singular o pronome? Vamos lá aqui. O pessoal do bate para a Melissa, a Júlia também. Conseguiram identificar? Voltar? A Melissa está pedindo para voltar. Volta só um pouquinho aí. Pronto. Exatamente, Júlia. Está certo, viu? Ela fala de si mesma. Exatamente. Por isso que está aí na primeira pessoa do singular o eu. Então, ela está falando de si. Falando dela, né? E a gente viu aí a questão do centro, né? Aí desse... Desse texto aí, esse pensamento, né? Saber como ela é, né? E quem ela é? Está certo também, Maria Fernanda. A sua resposta. Porque quem está falando é o eu lírico. Camila também. Pronto. Só um tempinho e a gente vai seguir. Lembrando da leitura do livro paradidático, ok? A gente vai hoje falar um pouco sobre o livro paradidático, tá? Então, assim, é porque eu acredito que ainda tem alunos que ainda não terminaram a leitura. Tem alunos que já concluíram, né? Que já fizeram a leitura. Já fez a primeira leitura, a segunda leitura. Então, assim, é importante que vocês façam a leitura. Não é para deixar para a última hora. A prova é dia 11. Mas aí vocês têm que antecipar aí a questão da leitura, ok? Então, passei o Joaquim, por favor. Pronto. Então, vamos lá. Na sexta questão, então, ele pergunta. Você vai justificar o emprego, tá? Por que que está na primeira pessoa do singular? O emprego de pronomes pessoais, né? Da primeira pessoa permite o quê? Que o eu lírico fale de si mesmo, tá? Do seu mundo, ok? Suas reflexões. Pode passar. Pronto. Então, aqui a Júlia respondeu. A Camila também está certíssima. A Eduarda. Quem não tem o livro ainda, gente, dá um jeitinho, né? De pedir aí o colega, tá? Emprestado. Um amigo que já fez a leitura. Porque o livro, ele não é tão extenso. Então, dá para você fazer a leitura rapidinho. Então, vamos lá. Sétima questão. Não, deixar um tempinho, né? Tipo, Joaquim. Aí a gente passa. Pronto. Olha aí, a Antônia já terminou, né? No caso aqui, a Johanna já terminou e vai ler novamente. Muito bem. João Otávio, não é a página 220... Ah, você está dizendo do livro para o didático. Ótimo, muito bem. Muito bem. Já tem gente que já começou a leitura. Alunos que já terminaram. Muito bem. Passa para mim, tio Joaquim, por favor. Sétima questão. Ao falar de si mesmo, o eu lírico apresenta algumas ideias em oposição. No item A, identifique no texto situações em que isso ocorre. Então, vamos lá. O que é oposição? Então, ela se contradiz, né? Aí a gente quer saber o contrário, tá? Em oposição. Então, vamos lá. Identifique no texto as situações em que isso ocorre. O pessoal aqui do bate-papo. Pronto, Ana Carolina, certo? O que é que vai cair na prova? Ainda vai ser liberado para vocês, certo? O roteiro, tá? Então, o que é que vai cair na prova? Vai cair a questão dos pronomes, né? Que a gente está trabalhando aqui. Caiu na primeira os pronomes pessoais, tá? E os pronomes de tratamento. Agora vai cair os pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, interrogativos e os relativos também, tá? E sempre cai também a questão da interpretação. Mas ainda vai sair o roteiro para vocês. Ok? Um beijo, Camila. Exatamente, é bem fininho o livro. Maria Laís também está quase acabando o livro. Então, vamos lá. Então, na sétima questão. Identifique no texto as situações em que isso ocorre. Eu e meu avesso. Quando durmo ou quando de olhos abertos. Tropeço, alço, voo. Então, a gente vê aí certas questões aí em oposição, né? Questões aí contrárias, tá? Eu e meu avesso. Quando durmo ou quando de olhos abertos. Se ela está dormindo, ela não pode estar de olhos abertos, né? Tropeço. No caso aí, ela, né? Quase caiu, ela caiu. Então, e alço, voo. No caso aí, né? Então, aí a gente tem questões aqui contrárias, tá? Pensamentos. Então, é por isso que a gente tem a questão da oposição. Aviso, sim, quando eu chegar na atividade de sala. Ok? Tá certo também, viu, Júlio? O que você colocou aqui no caso do ou, tá? Mas aí, coloque a expressão, tá? Tem que colocar toda a expressão. Não só aí a conjunção. Passa aí pra mim, tio Joaquim. Pronto. B. O que essas ideias em contraste revelam quanto aos sentimentos do eu lírico? Eu e meu avesso. Quando durmo ou quando de olhos abertos, tropeço e alço o voo. Perceba que ela pergunta, ela fica se perguntando, né? Ela tem aí um... Tem questionamentos, na verdade. Quem sou eu e meu avesso? Quem sou eu quando durmo ou quando de olhos abertos me arremesso? Quem sou eu quando me confundo e tropeço? Então, aí ela tem o quê? Diversos, né? Questionamentos, conflitos, uma grande confusão. Exatamente. Conflitos, tá? Conflitos, contradição, dúvida. Então, ela não tem aí certeza, né? Aí do que verdadeiramente ela é. Então, muito bem, Maria Fernanda. Faça aí, Tio Joaquim. Item B. Pronto. Então, revela o conflito, contradição, dúvida. Incerteza também, se alguém colocou. Vamos lá. Na oitava questão, a resposta é pessoal, ok? Troque ideias com os colegas e o professor. Por que o poema se intitula avesso? O que é que vocês acham aí? É pessoal. Então, todo esse questionamento que a gente vê aí no poema, né? Porque ela vive aí um conflito, né? Com ela mesma, né? E com a questão... Ela não sabe quem ela é, né? Ela ainda não conseguiu identificar aí a sua essência, né? Então, por isso que aí o título do poema é avesso. Passa aí, Tio Joaquim. Pronto. Então, agora a gente vai para a atividade de sala, tá, Sofia? Então, agora nós vamos para a atividade de sala. Trocando o livro. Peguem aí o PL. Passa aí, Tio Joaquim. Não, deixar um tempinho aí para eles copiarem. É o tempo que a gente está fazendo a troca do livro. Pronto. Tem alunos aqui dizendo que vai começar a fazer a leitura do livro. Certo. Muito bem. Exatamente. Ela queria se descobrir e saber quem realmente ela é. Muito bem, Júlia. Então, vamos lá. Agora a gente vai para o PL. Página 231. A Beatriz já está na metade do livro. Muito bem. Então, vamos lá. Peguem o PL. Página 231. Pronome na construção do texto. Agora é a atividade de sala. Então, nós vamos fazer juntos. Então, a Tia Lana vai, né? Um pouquinho mais devagar. Para vocês conseguirem copiar as alternativas. Olha só, o Jean já terminou o livro. Muito bem. Passa aí, Tio Joaquim. Se alguém pedir aqui para voltar, a gente... Pronto. Ok? Então, vamos lá. PL, página 231. Então, lá em cima tem resolução. Então, já para vocês ficarem sabendo que essa atividade a gente vai fazer juntos. Ok? Então, vamos lá. Na página 231, a gente tem um texto, tá? Um trechinho aqui do texto, tá? Da Lorraine, Márcia, que você leu no início desse capítulo. Então, a gente vai ler esse trechinho aqui para poder responder as seguintes questões. Ok? Então, vamos lá. Odiei meu cabelo, desde que me olhei no espelho. E vi que, ao contrário dos meus seis irmãos e irmãs, eu tinha caixas do tipo corkscreen, que tomavam conta da cabeça e me deixavam parecida com a orfa Annie, dos quadrinhos e do cinema. Eu sonhava com a possibilidade de o meu cabelo balançar daquele jeito. Agora perceba que não estava sozinha. Neste livro, você vai encontrar histórias pessoais de várias garotas cacheadas que passaram por essa mesma fase de negação e de desespero capilar. Então, aqui ela mostra essa angústia, né? Essa questão da aceitação, né? Que o cabelo dela é cacheado e ela ainda está nesse processo aí de... Aceitar, né? O cabelo dela, a forma como o cabelo dela é. Então, vamos lá. Página 232. Passe aí, tio Joaquim. Pronto. Então, vamos lá. O emprego de pronomes nesse trecho comprova que, como vimos anteriormente, essa classe de palavras cumpre um importante papel na construção dos textos. A propósito do trecho, responda as questões a seguir. A gente viu a questão dos pronomes, principalmente aí os pronomes demonstrativos. Os pronomes, eles também podem retomar algo que já foi dito. Eles podem também substituir um termo, uma palavra. Então, a gente vê aí justamente a questão dos demonstrativos. O este, o esta. A gente vai mencionar algo novo. O esse, o essa, o isso. A gente vai retomar. Vai retomar para algo que já foi dito lá no texto. Ok? E o aquele, aquela, aquilo, remete o quê? A gente está falando de algo que é distante. Então, vamos lá. Tudo ok aqui no bate-papo. Pronto. Vamos lá. Na primeira questão. Entre os nomes utilizados no trecho, predominam os que fazem referência a uma das pessoas do discurso. Qual é essa pessoa do discurso? Quais são os pronomes que se referem a essa pessoa? No caso aqui, a gente está falando aqui da garota, que não gosta dos seus cabelos. Então, quais são os pronomes que utilizou? Pronto. Pronto. A Karina também está quase concluindo a leitura do livro. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. Qual é essa pessoa do discurso? A primeira pessoa do singular. E quais são os pronomes que fazem referência a essa pessoa? Meu, me, meus, eu e minha. Ok? Passa aí, tio Joaquim, por favor. Levante hipóteses no item B. Por que nesse texto é natural a predominância de pronomes referentes a essa pessoa do discurso? Por que vocês acham que a gente utilizou aqui? meu, eu, minha, pessoal aqui do chat? Vamos lá. Vamos lá. Conseguiram identificar? E por que no caso aqui, nesse texto, foi utilizado esses pronomes? meu, minha, o eu, o que é que vocês acham? Pessoal aqui do chat. Conseguiram? Exatamente, Rafael. Pois ela se refere a ela mesmo. Está se dirigindo? Não. Está certo, Rafael. Porque ela está se referindo a ela mesma. No caso aqui, a gente tem um relato pessoal, gente. Um texto. A gente tem esse trechinho aí. Então, por isso que a gente utilizou os seguintes pronomes. Então, ela está falando de si. Certo? Coisas que aconteceram com ela. Relatando aí sobre a vida dela. Então, passe aí, tio Joaquim, por favor. Pronto. Porque se trata de um relato pessoal, ou seja, de um relato que tem como centro a própria vida, ou seja, a vida dela, a sua própria vida. Vai ter quiz, sim. Mas é na aula de 11 horas. A Maria Fernanda está certa também quando você colocou aí a questão de indicar posse, certo? Ela não está falando dela mesma, né? Está falando de si? Então, vamos lá. Segunda questão. Passe aí, tio Joaquim, por favor. Pronto. Observe essas expressões. Meu cabelo. Meus seis irmãos e irmãs. A. Identifique e classifique as formas pronominais presentes nessas expressões. Quais são os pronomes que a gente encontra aí? Nessas duas frases. Vamos lá. Quais os pronomes conseguimos identificar? Meu cabelo. Meus seis irmãos e irmãs. Possessivo. Está certo, viu? Mas quais são esses pronomes? Meu, meus. Ok? Então, você vai colocar aí. Passa aí, tio Joaquim, por favor. Meu, meus. Pronomes possessivos. Ou seja, que se encontram na primeira pessoa do singular. Ok? Item B. Observando o gênero masculino ou feminino e o número singular ou plural dessas formas pronominais e os elementos relacionados a elas concluam. Essas formas pronominais se flexionam com base em quê? A gente vê que a questão da concordância, né? Ele tem que concordar tanto no gênero, tá? Como em número também, tá? Para poder fazer sentido. Muito bem, Rafael. Laís também. Então, vamos lá. Então, passei, tio Joaquim, por favor. As formas pronominais, ou seja, os pronomes, se flexionam em gênero e número com base no possuidor. Quem é o possuidor? A narradora, tá? Então, por isso que foi utilizado meu, meus. Não é um relato pessoal. Então, ela está falando de si mesma, tá? Então, no caso aí, o possuidor, a narradora. E na coisa possuída, o quê? Ela fala do cabelo, né? Meu cabelo. Meus irmãos, né? Irmãs. Então, aí a gente tem por isso o emprego do pronome possessivo. Ok? Terceira questão. Deixar só um tempinho, né? A gente vai seguir para a terceira questão. Tá, vou esperar um pouquinho. Deixar só um tempinho. Posso seguir. Posso seguir. Passo aí, tio Joaquim, por favor. Pronto. Então, vamos lá. Terceira questão. A terceira, deixa eu só olhar aqui. Reescreva o primeiro parágrafo do trecho. Como se fosse, como se você fosse o narrador. Comece por. Lorraine odiava. Então, a gente vai aqui reescrever esse parágrafo, esse trechinho aqui, tá? Você sendo o narrador. No caso, a gente percebeu aqui, né? Vai voltar? Pronto. Pode voltar. Então, a gente percebe que esse trechinho aqui do texto que a gente leu, tá? Está aí o quê? Na primeira pessoa, né? Então, no caso, a gente tinha, na verdade, um narrador personagem. Então, aqui ele pede para você mudar aí o foco narrativo, tá? Então, você vai ser agora o narrador observador e você vai contar, certo? Essa história. Aí, já, já a gente coloca aqui. Passa aí, tio Joaquim, por favor. Pronto. Então, vamos lá. Você vai reescrever o primeiro parágrafo do trecho como se você fosse o narrador. Comece por. Lorraine odiava. Então, passa aí, tio Joaquim, por favor. Pode passar. Lorraine odiava seu cabelo desde que se olhou no espelho. E viu que, ao contrário dos seus seis irmãos e irmãs, ela tinha caixas do tipo cockscreen, que tomavam conta da cabeça e a deixavam parecida com a orfã N. dos quadrinhos e do cinema. Ela sonhava com a possibilidade de o seu cabelo balançar daquele jeito. Ok? Quarta questão. Compare sua versão do primeiro parágrafo do trecho com a dos colegas e responda. Quais mudanças precisaram ser feitas nas formas pronominais? Agora é com vocês, o pessoal aqui do chat. Vai ter quiz, mas na aula de 11 horas. A gente vai concluir as atividades e a Tia Ana coloca o quiz. Vamos lá. Quais mudanças foram necessárias aqui na construção desse parágrafo? A gente teve que reescrever. Então, o que é que eu fiz? Qual foi a mudança? Estava, na verdade, em primeira pessoa. E eu tive que colocar o quê? Tive que passar o quê? Para a terceira pessoa. Era narrador-personagem. Eu tinha que mudar o foco narrativo e transformar em narrador-observador. Ok? Então, vamos lá. Passa aí, Tio Joaquim. As formas pronominais, ou seja, quais mudanças precisaram ser feitas? A gente mudou o quê? Estava em primeira pessoa. E passou o quê? Para a terceira pessoa em razão da mudança do foco narrativo. Ok? Deixar aqui um tempinho para vocês copiarem. Colocamos em terceira pessoa. Muito bem, Júlia. Júlia Maria. Perfeito. Pode colocar só assim como a Júlia colocou, tá? Colocamos em terceira pessoa. Está certíssimo. Aí você, só a mudança aí do foco narrativo. Estava em primeira pessoa, a gente teve que colocar em terceira pessoa. Ok? Ok? Vamos agora para a quinta questão. Posso seguir? Pessoal aqui do... Pode passar aí, Tio Joaquim. Se alguém pedir para voltar, a gente... Pronto. Quinta questão. Releia a última frase do primeiro parágrafo e o segundo parágrafo do trecho. Quais pronomes demonstrativos foram empregados na frase no parágrafo citados? Ele pede para você ler aqui, né? A última frase do primeiro parágrafo. Ela sonhava com a possibilidade de o seu cabelo balançar daquele jeito. E o segundo parágrafo do trecho. Vamos lá. Quais os pronomes a gente consegue identificar? Os pronomes demonstrativos. Volta. Volta aí um pouquinho, Tio Joaquim. Por favor. Isso. Vou voltar, Bruna. Bruna não. É o Enzo, né? Só um minuto. É, a aula fica gravada, viu? Gente, eu vou voltar aqui. A Tio Joaquim já colocou aqui no slide, certo? Mas lembrando que essa aula fica gravada, tá? Até o colega aqui, né? O Rafael colocou. Você pode voltar, tá? A aula. Depois você vai lá no YouTube, tá? No canal aí do Antares. São Antares. Então, você coloca aí na sua sala. Vocês já sabem disso, né? Sala 1. Então, você vai lá na aula e você pode voltar, pausar. Então, você pode copiar aí, tá? Tia Lana tá voltando porque a gente, na verdade, tá fazendo agora. Estamos fazendo juntos. A aula fica gravada. Pronto. Já voltei na Júlia também. Tchau. 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 O que é que tá fazendo? A aula é maior do que tá fazendo. Pronto. Então, pode seguir. Passa aí, Tio Joaquim, por favor. Pronto. Então, vamos lá. Então, relear a última frase do primeiro parágrafo e o segundo parágrafo do trecho. Então, a frase que ele pede para você ler é o quê? Ela sonhava com a possibilidade de o seu cabelo balançar daquele jeito. Então, nessa frase, a gente tem um pronome demonstrativo. Daquele. E ele pede para ler o segundo parágrafo do trecho. Agora, perceba que não estava sozinha. Neste livro, você vai encontrar histórias pessoais de várias garotas cacheadas que passaram por essa mesma fase de negação e desespero capilar. Então, a gente tem aqui neste, também é um pronome demonstrativo. E essa, essa mesma fase, essa também é um pronome demonstrativo. Passa aí, tio Joaquim. Exatamente, Maria Laís colocou aqui. Aquele, neste e essa. Muito bem. Vamos lá. Item B. Justifica o emprego de cada um dos pronomes. Então, vamos lá. Daquele. Faz referência quando ele diz aqui. Ela sonhava com a possibilidade de o seu cabelo balançar daquele jeito. Daquele faz referência a uma lembrança distante da autora. Então, aqui já vai mostrar justamente aquilo que a gente falou sobre os pronomes demonstrativos. O este, o este, o este, o isto. Algo que eu vou dizer. Estou trazendo algo novo. Algo que eu vou mencionar. Esse, essa, o isso. Eu vou retomar algo que já foi dito lá no texto. Aquele, aquela, aquilo. Daquele. Então, já remete ao que? Algo distante. Então, vamos lá. Então, isso aí é a questão dos pronomes no texto. No contexto. Então, vamos lá. Daquele faz referência a uma lembrança distante da autora. Neste. Então, a gente tem o este. Neste. Faz referência ao livro que o leitor está lendo. No caso aqui, ela fala que está lendo um livro. Que tem os relatos de meninas também. Na mesma situação que ela. E essa retoma a fase de negação mencionada anteriormente no texto. Passa aí, tio Joaquim. Exatamente. A gente tem a questão dos pronomes demonstrativos. Pronto. Pronto. Então, vou deixar um tempinho para vocês copiarem. Certo? A gente vai continuar essa atividade. Na pausa do tempo. Na aula de 11 horas. A gente vai ter outra aula. A gente conclui a atividade do PL. A Tia Lana vai apresentar o livro para a didática. Falar um pouquinho. Tá? E a gente vai ter o quiz. Ok? Hoje eu coloco um tempinho. Né? Eu dou um tempinho a mais para vocês fazerem o quiz. Tchau.